... Alô? Quem tá falando? É Cristiano Oi Cristiano, tudo bem? Tudo bem, quem é? Tá falando com Paulo Paulo, da onde? Eu sou de São Paulo Seio Nossa, eu não sei nem como começar É que eu estou com muitos problemas Eu não sei se você pode me ajudar Como foi que você me encontrou? Ah, eu procuro coisas assim Jornais, de internet, né? Um momentinho, peraí Fala, Paulo Olha, eu não queria me identificar por enquanto Até saber bem do seu serviço, tá? Eu sou filho de um grande empresário aqui de São Paulo E estou com muitos problemas Nada está dando certo comigo Coisas óbvias que deveriam dar certo Sabe coisa que é óbvio dar certo para todo mundo? Eu sei Chega comigo e não dá certo Para você sempre há empercílios, né? Sempre Bem, Paulo, olha, deixa eu explicar um pouco o meu trabalho Você levou para o Rio Grande do Norte, né? Você sabe, né? Sim, não tem problema Tudo isso Então, veja, eu sou paulista também Eu sou paulista, mas vim de Recife para cá Porque eu morei 12 anos em Recife Então, meu zelador de santo Meu pessoal de santo, do Canomblé Tudo de lá de Recife Todinho, minha rama de Salvador Tudo isso Então, eu vim de lá para cá Está com 3 anos que eu estou aqui E não trabalho de acordo com as pessoas daqui, entendeu? Que aqui existe muita coisa, mas não trabalho de acordo com as pessoas daqui Então, veja, eu trabalho com numerologia Cristais energéticos, entendeu? Terapia floral O búzio, né? E o tarô Então, esse tipo de oráculo serve para ver assim A áurea, o caminho das pessoas O anjo da guarda Saúde Família E outras outras coisas Entendeu? E o que é mais procurado aqui É pelas pessoas Que eu também sou muito procurado Graças a Deus Sou muito procurado Tudinho Mas pelo fato de eu Criar uma amizade Com as pessoas que me procuram Entendeu? Meus clientes Eu não tenho as pessoas apenas como um cliente Ele chega na minha casa Para trabalhar Pagar e ir embora Não Entendeu? Alô? 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 Melhorou 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 Pronto Então, eu não tenho as pessoas apenas como um cliente Entendeu? Se elas quiserem, por exemplo Fazer xixi de porta aberta na sua casa Pode? Modo de dizer De repente, né? Tá entendendo? Essas coisas Então, eu crio assim uma amizade Porque É um tipo uma terapia É um tipo um médico Para o médico saber do seu problema Você tem que conversar com ele Olha, posso fazer uma pergunta de cunho, pessoal? Oi? Posso fazer uma pergunta de cunho, pessoal, para você? Pode sim Você é do babado? Do babado como assim? Você é gay? Do dendê? Isso Sou, entende Ah, então estamos falando a mesma língua Ah, agora eu vou me amar Tudo bem Eu conheci o Fábio Sim Uma pessoa sensacional Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa que... É assim, por enquanto, né? É o que eu saber Uma pessoa que... Eu conheci numa balada de LS Ah, né? Ah, uma pessoa muito extrovertida Muito amiga É... Bem mais velho que eu Ah Tá? Inclusive ele está aqui em casa Não no mesmo lugar agora Ele está aqui em casa Sei Só que foi o seguinte Com o passar do tempo Ele me decepcionou muito Ah Eu comecei a ver Interesses na minha parte financeira Sei Comecei a ver Que ele queria É... Um joguinho Adorava fazer joguinho comigo Do tipo Ah, eu estou precisando De uma jaqueta de couro Ah, se não tiver Não vai dar pra estar com você Sabe? Coisa do tipo Sei, sei Sei como é Aí depois eu falava assim Ah Eu preciso do seu carro, nenê Aí eu falava Você pode usar tal Mas me devolve amanhã Ele Não, mas eu preciso de uma semana Senão não vai dar pra eu fazer tudo E não vai dar pra estar cedo com você Eu sei como é Você entende? Eu sei Ele pegou numa parte minha Muito sensível E você passou quanto tempo Vivendo isso? Eu sei Três anos E dois meses Estamos em outubro? Tu estás três anos E dois meses vivendo Vivendo dessa forma Você acredita? Vivendo dessa forma Com a criatura Você acredita? Ave Maria Você está louco Mas eu estou apaixonado Eu já sei Ele tem aquela coisa, né? O seu caso é completamente diferente Nós somos diferentes Porque eu tenho assim Armas Uma coisa dessa comigo Com certeza eu já tinha virado já o juízo dele Já tinha deixado ele cego Por mim nesse caso, né? Porque eu já tinha usado de todas as minhas formas Entendeu essas coisas Então seria a coisa completamente diferente Mas aí no seu caso Ele abusa e ele fala Vamos embalada gay Eu falo vamos Eu fico Possessa de embalada gay com ele Porque ele fica Todo mundo ficou olhando para ele Porque ele é muito bonito Sei, sei Ele é alto Muito forte Olha os azuis Aqueles azuis Bem clarinhos Sabe? Eu sei Ele tem assim O cabelinho bem raspadinho Ele Nossa, ele é lindo Um super homem, né? Um super homem Nossa Nossa, e é assim Você não viu nada assim Ele também Assim Ele me completa Sabe Jogo tetris Sei Quando vai caindo as pecinhas E vai completando Vai completando Parece que ele conseguiu preencher a tela inteira Igualzinha Tudo preenchidinha Eu sei Entendeu? Ele é muito Tudo para mim Só que Não é 100% Porque ele quer me explorar Eu já percebi Ele está comigo por interesse Só porque meu Ai, quase falo quem é meu pai Ai, eu estou já com confiança com você Mas eu queria pessoalmente O dia que eu for aí Você, tu está exando aqui em Natal? Não, estou em São Paulo Mas é um aviãozinho Eu estou aí Bobagem Não é? Bobagem Um aviãozinho eu estou aí Bobagem Aham Três horas e meia É isso? Menos até É Bobagem, estou aí Aham Entendeu? Tudo bem E assim Ele é uma pessoa também que ele Nossa, ele tem a boca carnuda, sabe? Você é de que mês? Eu sou de fevereiro Fevereiro Isso Qual é o teu nome da família? Dia 1 do 2 Ok Nossa Eu queria que você conhecesse ele Para ver qual é a sua opinião, bebê? Eu sei como é Eu queria que você conhecesse Olha, é aquela coisa Veja mesmo Condições de me ajudar Eu tenho Entendeu? Eu não vou dizer a você Que eu sou o bom Porque bom é Deus Entendeu? Eu sou uma pessoa muito sincera Na minha sorte Bom é as drag, né? Oi? Bom é as drag, né? É É É, de repente Essas coisas É, boas são elas Que não faz Que a gente não faz O que eles fazem É verdade Realmente Então é aquela coisa É Poder te ajudar Eu posso Entendeu? Posso te ajudar Posso te dar uma força nisso Tudo em te orientar Você quer dar uma palavrinha com ele? Só para você sentir? Está aí? Está, está no outro cômodo Espera um pouquinho, tá? Está bom Cauê Chama o Cauê para mim Maria Chama o Cauê para mim Cauê Cauê É um amigo meu É do Do Celestiano Um amigo muito Muito chegado Ele queria dar uma palavrinha Só falei de você um pouquinho Fala com ele um segundinho Fala Alô Quem é? Boa noite Tudo bem? Tudo bem, é Cristiano Oi Cristiano E aí, como é que está as coisas? Toma aí, que não é vando, né? Graças a Deus Cuida aí da figura, viu? Cuida aí uma pessoa maravilhosa Você está onde? Eu estou em Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte? É, com certeza Ele mudou para lá Ah, você estava aqui em São Paulo? É, eu estava aí, sim Entendeu? Você não vive babado? Também Entendeu? Essas coisas Mas essa pessoa já falou bastante de você É, eu sei Ela falou muito bem de mim, né? Falou, com certeza É um pouquinho só Entendeu? Bem, sabe que é um carro que está com água para mim? Sim Já volto Fala para ele que depois eu quero continuar falando para eu falar da turma Tá bom Beijo Oi Cristiano Oi Você está em Rio Grande do Norte? Eu estou em Rio Grande do Norte Mas você tem homens maravilhosos, né? Essas coisas Então veja, eu tenho 1,85m, entendeu? Eu tenho os olhos claros, cabelos pretos Olhos claros, viu? Oi? Você tem olhos verdes ou azuis? Não, claros Claros Claros, mel Mel Entendeu? E mais? E mais? Oi? E mais? Bem, meu corpo é perfeito Perfeitíssimo É Perfeito Você malha todo dia? Não, pior que eu não preciso isso Não preciso malhar Como, querido? Entendeu? Para você ver Explica essa forma Não preciso malhar, não Para você ver Eu tenho Eu não tenho Barriga Não tenho barriga E nenhum ao mesmo tempo Mas não é aquela barriga Que você vê Aquela coisa quebrada Aquela coisa horrível Não E eu não quero tirar ela Jamais Hã? É os peixes aí, né? É uma coisa assim, sabe? Não quero tirar Minha barriga é belíssima 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 Eu Tudo Tenho cintura Troco curvas Tudo isso Fala uma coisa pra você Diga aí Conheci O meu gato, né? Hã? E Queria saber de você Eu queria ficar mais próximo dele Se você queria fazer alguma coisa Assim mais Mais picante, né? Sei Entendeu? E o que você poderia fazer pra gente? Tem Tem como organizar isso aí, sim É que ele não tem muito interesse por mim, entendeu? Sei Entendeu? E eu queria que ele ficasse mais próximo, né? Eu sei Olha Eu vou fazer assim É Que eu sou Eu tô aqui Eu sou uma pessoa assim Muito ocupada, entendeu? Muito ocupada com tudo Com as coisas aqui E tudinho Cristiano Então, oi Você tem uma voz maravilhosa Obrigado Eu posso a gente conhecer? Vem de São Paulo pra Rio Grande do Norte É um pé, né? Não Mas eu tenho dinheiro Pode conseguir Um aviãozinho daqui até aí Sei Ele tem um avião aqui Que fica à disposição da gente O tempo todo, tá? Ok, tudo bem Aí eu falo que eu vou pro Rio Mas eu vou pro Rio Grande do Norte Fica à vontade Eu sou modelo, tá? Então eu já Finge que eu vou fazer um desfile lá no Rio E vou pro Rio Grande do Norte E vou pra aí Vou te conhecer Ok, tudo bem Entendeu? Aí a gente pode conhecer Bater papo Conhecer as praias, né? É, pode ser Quem sabe dá um beijo na boca, né? O que você acha? Mas eu... Eu sou comprometido Você mudou o assunto, querido? Oi? Você mudou o assunto? Não, não Eu sou comprometido Não tem problema Ninguém precisa saber Não, não Ele também não vai ficar sabendo Não, mas eu não gosto disso Eu sou uma pessoa muito responsável Não, só um pouquinho, querido Essas coisas Essa pessoa É maravilhosa também Ele não é modelo, mas Você tá precisando de alguma coisa? Não, não Não, graças a Deus Você tem carro? Eu tenho carro Que carro você tem já? Eu tenho um paliozinho Não, que palio? Vou te dar um carro melhor, gato Não, não Não é assim, não Você não é assim, não Você tem casa? Eu tenho casa Casas Eu tenho casas Oi, amor Entendeu? Tava falando com ele Sobre ele vir pra São Paulo Não, você tava falando Isso é muito ruim, viu? Desculpa, viu? Ele é muito ruim, viu? Ele é principiante, viu? Ele é muito ruim Como você é ruim no trote, viu? Eu vou te falar uma coisa, viu, Juninho Não, fala assim comigo Eu tô pegando ódio de você Eu não sei o que você tá fazendo aqui Que eu tenho dinheiro Eu não falei que era eu que tinha dinheiro Mas eu tenho dinheiro com você Você não tá prestando atenção, não? Você é muito burro Tava Olha, eu prometo que eu não deixo mais você passar trote Alô Alô, bebe Desculpa, viu, Juninho, viu? Ele é muito burro Não, fala assim comigo Ah, o pessoal não sabe que era você que tava falando Não, não era eu mesmo Claro que era É a passivona da peruana Alô